Ontem, no Vila Planalto, a nova diretoria da CIL foi empoçada. Nós estivemos por lá e conversamos com o novo presidente da Associação Comercial Industrial de Londrina, Ângelo Pamplona, que falou sobre as suas prioridades agora na próxima gestão. Nós temos uma dinâmica na CIL e a gente dá sequência aos projetos que estão lá em andamento. Então, nós temos aí um projeto de revitalização do quadrilato central, nós temos o plano diretor, nós temos o masterplan, que tem que sair do papel. O outro lado também é o cuidado com o nosso associado, nós temos que dar uma resposta e cuidar e zelar por esse associado que compõe a nossa entidade. Nós temos 2.700 associados, então a gente vem nessa esteira, nessa sequência, correndo com esses projetos que já estão em andamento. Desafios, por exemplo, ambulantes do calçadão, revitalização daquele espaço, retomar aquele espaço, é uma das bandeiras, é uma das pautas? É muito maior do que isso. A nossa revitalização, que a gente gostaria, e estamos trabalhando para isso já, é fazer com que o centro volte a ser pungente, que nós tenhamos os aparelhos de cultura lá que estão no centro funcionando. A história de Londrina, ela não pode ficar apagada, ela tem que aparecer. Então é nesse momento, é nessa esteira que a gente quer que o centro volte a ser o centro de Londrina, como sempre foi, a altura da nossa cidade. E aí, o Ângelo Pamplona, boa sorte a ele, o prefeito Marcelo Bellinati estava lá. Inclusive, uma fala muito interessante foi do presidente da FACIAP, do Fernando Moraes, que parabenizou o prefeito pelo projeto do Lago Igapó, no Natal, o balanço que foi divulgado, 170 mil pessoas na passarela, 1 milhão de pessoas movimentando os pontos, mais de 1 bilhão de reais movimentados na economia. Só que o Fernando fez uma observação que eu achei pertinente. Da próxima vez, leva para o centro, beleza, Igapó, bacana, passarela, etc. Mas leva para o centro, porque o centro de Londrina é que está precisando dessas coisas. O comerciante da área central de Londrina é que está precisando de uma revitalização, de movimento, até para tirar aquelas coisas feias, aqueles mobiliários que já estão estragados também, tem aquela parte do piso que está destruída, não é? Quando fizer o projeto do ano que vem, coloca o centro ali como prioridade também na lista, não é? Ficou bacana o projeto do Natal? Ficou. Gastaram 6 milhões de reais, quase 6 milhões de reais. Mas o centro que está precisando de movimento, principalmente nessa época de crise que a gente está vivendo. A gente está vivendo.